Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica, vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lilica! Lilica, Lilica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, muito e feliz! As aventuras de Lilica, a Koala. A madrugada mais escura do ano. Eu não consegui dormir nadinha. Nem eu. Deve ser porque hoje é a madrugada mais escura do ano. Acho que tem mais gente que não conseguiu dormir. Dona, Lilica, a gente tá precisando da ajuda de vocês. A guida anciã sumiu. A gente não tá achando ela em nenhum lugar. Como assim? Quando foi a última vez que você viu ela? Foi antes da gente deitar. Ela me deu um beijo de boa noite e fomos dormir. Ai, que estranho. Mas, mas aguenta aí, que logo, logo a gente chega. Será que a guida anciã foi viajar? Mas por que ela viajaria sem avisar? A gente precisa investigar esse sumiço. Vamos! Oh, Zepe! Vamos para o portal da vila da manhã! E se ela se escondeu pra brincar uma brincadeira de criança pequena? E se ela foi encontrar outros amigos? E se ela foi comprar um presente pro Vito? Hum, pode ser. Vamos lá descobrir. Mas a gente já procurou no parque eólico e perto do rio? Aham. Gente, eu acho que a gente precisa juntar as pistas e montar um plano de busca. Aham. Ontem vocês cuidaram das plantas, passearam no parque eólico e fizeram uma fogueira antes de dormir. Aham. Vito, e quais são as outras coisas que a guida gosta de fazer? Hum, deixa eu pensar. Ela é muito engraçada. E ela adora ouvir a risada de todo mundo. Ela ama escalar. Ela até me ensina a escalar árvores, ó. E ela adora escalar árvores nas madrugadas mais escuras do ano. Ai, peraí. Você disse madrugadas mais escuras do ano? Uhum. Tipo, hoje? Sim, gente, sim. Tipo, hoje. Então vamos pra floresta. Vamos. Guida! A gente não vai conseguir nunca achar a guida anciã. Vito, peraí. Ela gosta de escalar qualquer árvore? Ou tem a árvore que ela gosta de escalar? Hum... Ah, eu não consigo lembrar. Eu não tô conseguindo pensar direito. Você tá sentindo falta dela, né? Uhum. Alô, alô! A gente tá chegando! Que genial! Esse alto-falante vai ajudar muito nas buscas. A gente pegou emprestado do guido colecionador. E mais? Guida! Você tá falando sério que a guida anciã gosta de dançar enquanto come? É verdade. E é muito engraçado. Como é que ela faz? Hum... 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 Você tá pronto? Hum... 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 Sempre que você sentir saudades, menino Vito, lembre-se das coisas que a gente gosta de fazer juntos. Hum... 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 Hum...